Lá em Mangueira Tem o seu lugar Minha Mangueira Mangueira É sua alegria Sorri de acabado Sorria A minha escola tem amor e tradição Bate no peito e diz Mangueira abre a continha do passado No poema e no gigado Entorrado pela voz Que arrastava multidões E o samba transportando corações O gênio concebeu em duas flores Entre alegria de dores Reclamou sua paixão Onde é essência verdadeira Hoje é mundo de Oliveira Foi cartola por consagração Giramuia Rosa e Zala Lá em Mangueira Onde no céu e sem disfarçar Preciso me encontrar Quem me vê sorrindo Vai me ver chorar Por bater de rosa Desfilar E ecoa E ecoa Todo canto da favela Todo canto da favela Com a força de um trovão José É a voz da identidade Acertado em seu trono E batizado Jamelão Fiz da avenida Com o primor de um bailarino Mestre do bailado Com a leveza de um menino Pretor para em seu reinado Um príncipe laurido delegado Manqueira Hoje canta em reverência São três coroas São três coroas de excelência Herança gravada na alma Incorporada por artistas geniais Orgulho de tantos carnavais Tem poesia na estação primeira Para no ar um campo forte coração São três estrelas no céu Iluminando a nação Cartola, delegado e janelão Tem poesia na estação primeira Era no ar um canto forte em oração São três estrelas no céu Iluminando a nação Cartola, delegado e janelão Mangueira Mangueira da cortina do passado O poema e luz de gado Entoado pela voz Que arrastava multidões Minha velha voz Eu respeito O gêmeo concebeu em duas cores Entre alegrias e dores Reclamando sua paixão Onde é essência verdadeira Onde não de oliveira Oi cartola por consagração Em descanso Onde é essência verdadeira Onde não de Oliveira E elas vão no canto da favela com a bolsa de um trofão José é a voz da identidade Assentado em seu trono e batizado Jamelão Risca, venida, cumprimor de um balharino Mestre no bailado com a leveza de um menino Retomar em seu reinado Um príncipe laurindo o delegado Bandeira, hoje canta em gravência São três coroas de excelência Herança gravada na alma Incorporada por artistas gênias O futuro de tantos carros da favela Tem poesia na estação primeira Para no ar, um canto forte em oração São três estrelas no céu iluminando a nação Cartola, delegado e Jamelão Tem poesia na estação primeira Para no ar, um canto forte em oração São três estrelas no céu iluminando a nação Cartola, delegado e Jamelão Tem poesia na estação primeira Para no ar, um canto forte em oração São três estrelas no céu iluminando a nação Cartola, delegado e Jamelão Graças a Deus existe a estação primeira De Mangueira em nossas vidas